Essa máquina consegue trocar o tipo dos pokémons, e pensando nisso, eu vou criar as melhores combinações possíveis. Tudo que a gente precisa fazer é colocar nosso pokémon aqui dentro, porém, não temos pokémon e nem pokébola. Se bem que eu sei um jeito bem fácil de conseguir isso. Aqui no centro pokémon, a gente tem esses baús lotados de itens. E se a gente pegar pelo menos mais uma vilinha, a gente vai ter muita pokébola já. Mas essa vila a gente já consegue, pessoal. Maravilha! Agora é só vandalizar aqui tudo e vender, vamos lá? Com esse dinheiro que eu consegui, dá pra comprar muita pokébola. Vamos escolher aqui, galera, umas 10 Ultra Balls, e o resto pode ser Great e pokébola normal. Agora que a gente tem pokébola, é só escolher o pokémon pra trocar o tipo. O primeiro pokémon que a gente quer fica no oceano, porém, a gente tem um pequeno problema. Agora é de dia, e não, galera, já tá de noite, ok? Eles spawnam de noite mesmo, então é só a gente fazer um barquinho e ir lá buscar ele. Grafita um barquinho, e agora o nosso objetivo é pegar a Staryu. Nossa, Silvio, mas você vai transformar esse pokémon ruim? Não, galera, eu vou transformar a Staryu, que é a evolução dela. O problema é que eu não sei se a Staryu é rara. Na teoria, não, galera. A Staryu é um pokémon bem comum, e ela spawna lá no fundão, gente. Vamos procurar aqui. Nem demorou muito, já tem uma aqui embaixo, e olha que da hora, cara. Se eu transformasse a Staryu já seria legal, mas eu quero a evolução dela. Será que dá pra gente capturar aqui de primeira? Vamos ver. Uma, duas, três, galera. Capturamos de primeira. E agora temos outra etapa bem importante. A Staryu evolui por Water Stone. Então, você já deve imaginar, né? Junta tudo e Water Stone feita. Agora vamos evoluir a Staryu para Star Mai, e já estamos prontos pra trocar o tipo dela. Ela é uma estrela do mar bem top, só que eu não quero que ela mantenha o tipo água, não. Eu quero uma coisa totalmente diferente. Confesso que eu tô muito ansioso pra testar essa máquina, galera. Nossa, cientista, como que funciona aqui, ó? Eu quero transformar essa minha Star Mai em um tipo totalmente diferente. Oi, Yuri. É só você colocar ela nesse computador, e vai processar na máquina. E quando você tirar ela aqui, ela já vai estar mudada e evoluída. Em tempo real, eu coloquei Star Mai e ela já apareceu aqui. Beleza, então é só eu escolher o tipo agora, gente, ó. A pérola da Star Mai me lembra muito o tipo psíquico. Então, eu acho que eu vou manter o tipo psíquico, ok? Agora, o tipo água, eu quero mudar. Eu quero que essa Star Mai encante por onde ela passe. Então, o tipo fada, eu acho que cairia bem. Então, agora é só apertar aqui que já tá valendo, não é isso? Isso mesmo, Yuri. Pode apertar o botão. Vamos lá, gente. Tô ansioso. Star Mai, psíquico e fada. Vambora. Caramba, mano. Olha esse Pokémon. É literalmente uma Star Mai, psíquico e fada. E se tudo der certo, ela já tá aqui. O tipo dela veio certinho e a habilidade veio Magic Bounce. Caraca, nem preciso falar que ela ficou bonita também, né, gente? Meu Deus, já tô ansioso pra pegar o próximo Pokémon. Vambora. Esse Pokémon fica aqui na savana e é do tipo normal. normal, comenta aqui embaixo qual Pokémon você acha que é. Se você chutou o Taurus, você acertou ele que a gente vai transformar. Porque se é um Pokémon do tipo normal, eu acho ele meio simples, né, gente? Será que a gente consegue capturar ele de primeira? Taurus, vem logo porque eu quero te transformar, cara. Vamos lá. Uma, duas... Não, gente. Ele não quis ficar de primeira. Ele já tá entrando pra dentro de uma caverna. Será que isso é um indício do tipo que eu vou dar pra ele, galera? Talvez, hein? Olha, mano. Tive uma ideia legal. O Taurus das cavernas acabou de ser capturado. E sim, gente. O tipo dele vai ser... Eu nem tava pensando nisso. Mas o tipo dele vai ser com base nesse comportamento dele, né? Ele tava querendo entrar dentro da caverna. O touro da caverna já tá pronto pra ser transformado. E agora é só escolher o tipo dele. Mas pera, gente. Por que que tem alavanca de elétrico e dark aqui? Sendo que, mano... Eu usei psíquico. Será que tem outra pessoa utilizando dessa máquina também? Tá, não tem problema. Como o Taurus tava querendo ir pra caverna, é indispensável que ele tenha o tipo fantasma. E será que outro tipo cairia bem, gente? Pô, tipo fantasma solo deve ser bom, né? Então, Taurus, prepare-se pra transformar num touro fantasma. Vambora. 3, 2, 1... E clique aí, galera. Adorei, mano. Ele virou literalmente um touro zumbi, né? Parecendo aquelas skins do Pixelmon. Cara, mano, adora isso aqui. Será que ele veio forte? Bora conferir. Meu Deus do céu. A habilidade dele veio o Moxie, que toda vez que ele eliminar um pokémon, ele vai se buffar. Gente, eu não sei vocês, mas... Nosso segundo pokémon tá super aprovado. Mas aprovado mesmo é o nosso pokémon tanque. Sim, gente. Eu vou ter um pokémon tanque. Naturalmente, ele já é um pokémon tanque, galera. Inclusive, Spanoli. E aquele ali, galera? Aquele ali que eu quero. Eu tenho um bloco? Tenho, tenho um bloco. Gente, vamos buscar ele. Eu vou querer um Corviknight, gente. Quem joga pokémon sabe que o Corviknight, que no caso aqui vai ser o Rockedizinho. Cadê? Acertei? Nossa, eu errei feio. O Rockedizinho, galera, já é um pokémon muito tanque e... Nossa, cara. Eu sou uma negação na Pokébola. Eu errei de novo. Aê, gente. Finalmente conseguimos acertar. Como eu tava dizendo, o Corvik Square já é um pokémon bem tanque, naturalmente. E com a mudança de tipos que a gente vai fazer nele, ele vai ficar simplesmente imortal. E como inspiração pra isso, eu vou usar os Apidus, que tem o tipo voador e elétrico, que são tipos bem defensivos. Um anula a fraqueza do outro. Então, Corviknight, se prepara, porque agora você vai ficar uma máquina de combate. 3, 2, 1. Apertei o botão, galera. Vamos lá. Nem preciso falar que esse cara ficou incrível. Com o brilho do tipo elétrico e as asas que ele já tinha do tipo voador, o Corviknight é o nosso terceiro pokémon. Com a habilidade dos Apidus, ele vai causar estrago em todo mundo que tenta atacar ele. E dá pra voar nele? Dá. Óbvio que dá pra voar, galera. Mano, que pokémon brilhante da hora. Bora voltar pro oceano, porque o nosso próximo pokémon é um pokémon fóssil. Antes de vir pra cá, eu pedi pro cientista uma fossil machine, porque com ela a gente vai conseguir transformar um pokémon fóssil, né, gente? E, cara, vai ser aleatório, galera. Aqui embaixo já tem um fóssil, gente, e eu não vou escolher. Mano, o que quebrar e vier, eu vou transformar. Não importa qual seja, beleza. Eu peguei e nem vi qual foi. A máquina já limpou, gente, mas eu não vou ver qual é, cara. Vamos só esperar aparecer aqui. E o que vier, vai ser esse mesmo. Uai, Yuri, o que que você tá fazendo aqui? Cegara, ó, eu tô fazendo algum fóssil, eu não sei qual é. Parece ser o Tirtoruga, olha, é um casco de tartaruga. Mas essa tartaruga é fraca, né, não? É, ela até é fraca, só que eu vou trocar o tipo dela, Cegara. Se liga só no pokémon que eu acabei de fazer. Ah, nossa, ô. Da hora, mas não tá mais da hora que esse aqui que eu fiz agora. Tanto faz, pra ser sincero, viu? Os meus estão muito mais da hora. Não tá não, mano. Quero ver, ó. Faz seis pokémon, eu faço seis também, a gente decidir qual ficou melhor no final, beleza? Tá, nossa, beleza. Tô na metade, mano. O Tirtoruga, gente, pô, o Cegara falou um negócio que é verdade, mano. O Tirtoruga é um pokémon meio fraco, galera. Mesmo ele evoluindo pra Carracosta, ele é um pouco sem graça. Então eu acho que eu vou apelar pra um lendário. O Volcano tem o tipo fogo e água. E o meu Carracosta vai ter a mesma coisa, pessoal. Esse tipo tem várias resistências. Então, cientista, se prepara, porque eu vou criar uma máquina de combate. Bem como eu imaginei, gente. Ele ficou um Carracosta Armored. Ele ainda é de água, mas possui uma armadura de fogo. A habilidade dele veio Water Absorb, pessoal. Ele é imune a ataques do tipo água. Ou seja, quem tentar apagar o fogo dele, vai acabar curando o Carracosta. Gente, gente, essa tartaruga aqui vai surpreender muito o Cegara. Caraca! Eu já tenho quatro pokémons muito legais. Porém, nenhum deles é lendário. Parizinho? Oi. Mano, me fala um pokémon lendário. Hum, Meluita. Não, ó, é um lendário bom, né? Pode ser o Dialga, então. Ó, Dialga legal, pode ser, valeu. Já sabemos qual lendário pegar, só que a gente não tem nem Master Ball e nem os itens pra pegar o Dialga. Cientistazão, por acaso, você tem alguma coisa pra me ajudar a capturar um Dialga? Tipo, a Pokébola que capte o instantâneo, a Red Chain, a Adamant Orb, é bastante coisa. Você tem? Oi, Yuri, eu tenho sim. Eu vou te ajudar mesmo, mas você fica me devendo uma, hein? Tá, garoto, ele deu aqui uma Galaxy Ball, ele deu o Deixo Like e deu a Adamant Orb também. Nossa, cientista, ó, muito obrigado, viu? Aproveitando que o nome da Red Chain tá Deixo Like, o que que você acha de você deixar seu like, cara? Vai me ajudar muito mesmo e não custa literalmente nada. Já que a Galaxy Ball captura instantâneo, vamos clicar a Red Chain que eu Deixo Like, clica com a Adamant Orb. Nosso pokémon lendário vai surgir aqui. E detalhe, galera, a gente vai trocar o tipo dele, isso que é o mais legal. Ele tá surgindo, ele vai me desafiar. Vai, desafia, Dialga, vai, desafia. Boa, garotão. Então joga Galaxy Ball, captura o Homem. Qual combinação a gente escolhe pra esse Dialga, galera? Eu não quero nada que ele já tem, então dragão e metal, esquece. Vamos colocar aqui um foguinho. O foguinho eu acho que pode ser bem legal nesse Dialga. Eu posso escolher inseto também, mas não, gente, inseto não. Veneno e fogo é uma boa terra, galera. Dá pra colocar ele tipo magmático, né? Tipo o chão do Nether. Terra e fogo. É uma ótima combinação, pessoal. Vamos ver isso aqui. Caraca, gente. Se eu achei a Star mais legal, esse Dialga magmático tá... Cara, ele perdeu as estruturas de ferro que ele tinha na pata, nas costas e ficou tipo pegando fogo, né? Até então esse daqui é o meu favorito e provavelmente também é o mais forte. Eu já vou ir montado nele em busca do meu sexto Pokémon, que fica na Extreme Hills. Eu tô falando da Clefable, que spawnou nessas mini caverlinhas aqui, né? Não é nenhuma caverna, tipo nesse lugar escuro aqui da Extreme Hills. A Clefable é um Pokémon que eu já usei em algumas séries e eu gosto muito dela. Só que, ah, cá pra nós, gente, tipo fada por e-mail, sem graça. Já gastei praticamente todas as Pokébolas e ela vai ficar só agora. Olha aqui, mano. Não sobrou praticamente nenhuma Pokébola. E como eu fiz com Taurus, essa Clefable vai receber o tipo com base nessa teimosia, né? Normalmente os Pokémons Darks são bem travessos, né? Então, Clefable, você vai ser do mal, porque você não quis entrar na Pokébola rápido. Nós temos fogo, água e não temos planta. Vamos escolher o tipo planta pra Clefable, então? Ela vai ser um Pokémon mal das florestas. Aperta o botão e bora ver a transformação. Ô, louco, gente. Realmente tem uma Clefable bem medonha. Esse Pokémon, sim, tem cara que foge das Pokébolas. E vamos ver se ele veio forte, né? O tipo ficou bem legal e a habilidade é Regenerator. Ou seja, mais um Pokémon super tanque pro nosso time. E eu tava reparando, o cientista foi embora e deixou uma areninha de batalha aqui. Então, como o nosso time tá pronto, bora esperar o Cegaro, né? Finalmente chegou a hora de ver quem transformou os melhores Pokémons. Cegaro, eu tô empolgado. Também, mano. E quem vai decidir quais foram os melhores Pokémons, são o pessoal aí nos comentários. Mano, eu fui o melhor, que eu já vou até te levar aqui, Cegaro. Independente do ataque que você der, já vai embora. Quer ver? Toma, tá? Talvez o meu Carra Costa não tenha sido lá aquela grande coisa. Mas a minha Clefable de Dark e planta tem vantagem contra você. Por isso que eu já vou trocar aqui, Yuri. Nossa, mano, que Pokémon é esse, Cegaro? Que tipo que isso aí é? É, mano, esse aqui é o Nidoking do tipo Fogo e Dragão. Mano, não tem como competir, esse Pokémon já ganhou já, galera. Impossível, cara. Esse Pokémon já ganhou e me levou também. É, Yuri, conheça o Nidoking de Magma. Então, olha aqui o outro Pokémon de Magma que eu também tenho, ó. Nossa, você me deu um belo dano que se esloubrou. Mas eu consegui eliminar. Boa, Dialga Magma. É, acho que vai ser Magma contra Magma mesmo, Yuri. Bora. Nossa, cara, por favor, o meu Magma ganha. E vai ganhar? Nossa. Ganhei! O Dialga Magma ganha do Nidoking Magma. Pelo jeito vai ter que ser batalha de lendários mesmo, né? Ah, claro. Que que é isso aí, Cegara? Isso aqui é o Kyurem Gangster. Mano, que que é isso, velho? Nossa, é que o Extreme Speed me matou, mano. Não teve nem o que fazer. Então agora pega o touro fantasma. Ele é fantasma, vou saber. Eu já vou trocar, então. Boa, levamos, Tauros. Boa, Taurão. É, mano, mas será que você vai ser mais rápido que o meu Dragapult? Mano, nem sonhando, velho. Esse Dragapult aí é o homem. Nossa, olha o dano, mano. Já me elimina. Não tem o que fazer, velho. Coloquei, então, a minha Starmai. Vai me levar também. E esse daqui é o meu último Pokémon. O Corviknight, elétrico e voador. Mano, esse Dragapult seu aí vai acabar me derrotando. Yeah, mano. Nem tô triste por ter perdido, viu? Seus Pokémons ficaram muito irados e com certeza você mereceu a vitória.